Agora que você já sabe que toda quinta-feira é dia de falarmos sobre beleza com o doutor Kalil, se ajeita aí no sofá porque eu tenho certeza que você tem uma série de dúvidas a respeito da harmonização facial e eu digo por mim mesma que tenho muitas dúvidas. A Mari Verdam bateu um papo com ele e olha, ela e ele nesse bate-papo, nessa entrevista vão esclarecer muitas perguntas que pairam sobre a nossa mente. Então acompanhe. Harmonização facial, eita assunto que gera muitas dúvidas para as pessoas que têm interesse em fazê-lo. Pensando nisso, nós fomos até as ruas para saber quais são essas dúvidas que impedem as pessoas de realizar o procedimento. E aqui comigo está o doutor Kalil César Marão, mais conhecido como o rei da harmonização facial, que responde todas elas. Doutor, boa tarde! Boa tarde! Preparado aí para responder todas as dúvidas dessa galera? Sempre! Então bora começar aqui, roda o primeiro vídeo. Doutor, eu quero tirar só essa olheira, o que eu faço? É, dona Marta está com problema nas olheiras, doutor. E aí? Bom, as olheiras têm diversas situações para serem analisadas. Então nós temos as olheiras pigmentares, que são aquelas olheiras que são escuras, porém não profundas. Nós temos as profundas, porém claras. E nós temos aquelas que agregam os dois problemas, por assim dizer. Geralmente a gente inicia com o preenchimento de ácido hialurônico, visto que ele vai tirar a profundidade, trazer uma hidratação da área e clarear um pouco por conta dessa hidratação. Posteriormente, às vezes se faz necessário o uso de massagens, muitas vezes de um peeling ou algum outro artifício, para que você consiga também, além de tirar essa profundidade, clarear. Uma situação muito importante que as pessoas esquecem de falar, é que previamente a qualquer preenchimento de olheira, é necessário fazer uma reestruturação do rosto, porque senão a chance de gerar bolsas com ácido hialurônico fica muito grande. Então geralmente, primeiro reestruturação da face, posteriormente refinamento da olheira. Sendo que muitas vezes a gente não necessita nem refinar a olheira, porque só esse preenchimento de malar e zigomático já faz a olheira praticamente desaparecer. Tá aí então, respondida a dúvida da dona Marta. Próximo vídeo. Doutor, o que eu faria para mim fazer o levantamento da minha sobrancelha? É, a Fernanda está querendo dar um trato ali nas sobrancelhas. Doutor, o que será que ela pode fazer? Nós temos muitos artifícios, mas geralmente a gente usa toxina botulínica. Por quê? É o mais rápido, menos custoso, então o paciente geralmente tem condições muito fáceis de... O resultado é imediato? 15 dias. 15 dias o efeito acontece e a gente pode fazer uma reparação muscular através da toxina. O que seria isso? Após a aplicação frequente, a aplicação sequencial por um ou dois anos, a cada quatro meses mais ou menos, a sobrancelha fica definitivamente no lugar que você quer. Então a gente modifica a posição da sobrancelha. A posição central, que geralmente a pessoa levanta muito centro, ela traz um ar de dó, que a gente fala. Então quando a gente consegue arquear, isso traz uma imponência, uma sensualidade muito maior, tanto para o homem quanto para a mulher. Sem aquela preocupação de ficar malévola, de levantar lá em cima. Não, é de maneira natural e muito bonita, diga-se de passagem. Além de abrir o olhar, né? Olha, gente, já gostei dessa, hein? Próximo vídeo, por favor. Doutor, a harmonização facial, ela é um procedimento só ou consiste em várias coisas? Bom, a Monice está com a mesma pergunta da nossa primeira entrevista aqui. São vários procedimentos, doutor. Muitas pessoas me perguntam, Calil, o que é a harmonização? Ou muitas vezes a pergunta que a gente mais recebe é quanto custa uma harmonização? É verdade. Isso varia muito. Por quê? Tem pessoas que só vão precisar de um Botox e já está resolvido. Tem pessoas que precisam, às vezes, dar uma empinadinha no nariz, aumentar um pouquinho os lábios, projetar um pouquinho o queixo, levantar a sobrancelha, aumentar a bochecha. Aí já é outra situação. Então, a gente analisa a pessoa, vê o que ela necessita para que fique harmônico, para que fique belo. E a partir daí, a gente faz um planejamento de tratamento para esse paciente específico. Então, a sua harmonização é diferente da harmonização dele, é diferente da harmonização dela. Cada pessoa precisa de uma análise completa para ver o que se encaixa no perfil. E existe uma necessidade de uma análise corporal também. Aquele rosto combina com aquele corpo? Combina com o perfil de trabalho? Combina com o perfil psicológico da pessoa? Então, não é uma análise simples. Não é simplesmente, ah, eu vou colocar uma boca. Não, eu preciso fazer uma análise completa, com uma anamnese completa dessa pessoa, para que ela tenha o melhor tratamento possível e isso traga frutos para ela, não somente da beleza, mas social, no trabalho, na família, entre outras diversas situações que nós encontramos. Essa que é uma diferença de análise de perfil para uma harmonização simples. Então, vamos agora para o último pedido, última dúvida aí. Roda aí. Doutor, eu gostaria de tirar essas marcas de expressão. O que o senhor indica? Marcas de expressão são o grande pedido aí da mulherada, né doutor? Sim. Olha, sobre marca de expressão, nós temos diversas. Onde movimenta o corpo tem marca de expressão. Mão, dorso dos dedos, musculatura do sorriso. Então, a pessoa sorri, marca o bigodinho chinês e é completamente normal. Porém, às vezes se aprofunda demais essa marca e aí a gente precisa fazer alguns tratamentos. Assim como as marcas da testa, calha lacrimal, que é uma marca que muitas vezes as pessoas não percebem. É um risco que traça aqui do olho para baixo, junto com a olheira, que é um segundo risco. A marquinha da marionete, todas essas marcas, elas têm que ser trabalhadas principalmente com o preenchimento, com o ácido hialurônico, que vai hidratar, volumizar e tratar a pele e a região profunda da pele. E, em muitos dos casos, temos que utilizar também a toxina botulínica, para relaxar aquela musculatura que forma ruga, por exemplo, na testa. Uma testa muito forte é uma testa que com certeza terá rugas. Então, nós precisamos trabalhar essa testa e enfraquecer a tal ponto que ela não possua mais essas rugas. E há uma terceira possibilidade, que são os bioestimuladores, como, por exemplo, o PLLA. Como marca comercial, que talvez as pessoas conheçam, esculpa ou eleva a algumas marcas comerciais no mercado. E aí a gente vai trabalhar o colágeno, que essa pele, às vezes, ela está com falta de colágeno. Aí nem o ácido hialurônico e nem o botox vão ajudar, tem que ser o PLLA. Ou, se não, até mesmo os fios de bioestimulação, os fios de PDO, que eles vão gerar uma bioestimulação e tem o fio de PDO espiculado também, que é o fio de tração. Então, são as possibilidades maiores que a gente tem. Fora isso, tem muitas outras coisas, como ultrassom microfocado, jato de plasma, radiofrequência. A gama é enorme. E aí a gente vai analisar o paciente para ver, poxa, qual que é o ideal para aquele paciente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá certo, então, o doutor Calil aí respondeu todas as dúvidas do pessoal. Se você que está aí em casa, nos acompanhando, manda aqui também na nossa live, manda aqui para o pessoal, para a gente poder responder a sua dúvida. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.